A importância do cinto de segurança, do uso do capacete e atravessar na faixa. O Detran Pernambuco realizou ações educativas para adultos e crianças, motoristas e motociclistas. Através da ação Nós Somos o Trânsito, a turma do Fonfon realizou palestras e ações nas ruas e bares, com muita alegria e descontração. Um grupo de orientadores do Detran Pernambuco passou três dias em Fernando de Noronha, realizando uma série de ações planejadas especialmente para o trânsito da ilha, até com panfletos personalizados. Achamos bem interessante a gente focar nesse folder, porque é uma oportunidade que a gente tem única, não só para os ilhéus, mas também para os turistas, principalmente para os turistas, inclusive esse folder aqui, ele tem aqui, ó, siga nossas dicas e aproveite Noronha com toda a segurança. Temos aqui dicas de segurança em português e em inglês, para que todo o público seja atingido. E os turistas precisam redobrar a atenção. O paulista Luiz Vergueiro foi flagrado pela turma do Fonfon sem o cinto de segurança e agradeceu pelo alerta da Blitz. Eu acho importante, às vezes, né, porque a gente está em um ambiente de praia, turista, viajando, e aí esquece de algumas coisas, né. Então o pessoal vem aqui na brincadeira, não sei o que, conscientiza. Acho que é massa. Tá bom, obrigada. Obrigada. A turma do Fonfon tem mesmo um jeito especial de repassar informações tão importantes. A interação fez sucesso entre as crianças. Quem não pode atravessar a rua, tem que atravessar em cima da faixa de pedrestres. Quando o carro tem que passar, quando o sinal está verde. Não pode passar quando o sinal está vermelho. Eu aprendi. Às vezes, eu andava de bicicleta sem capacete, sem proteção. Aí, uma vez, eu caí. Eu tive que correr para o médico. Agora, eu aprendi que eu tenho que usar o equipamento. Eita, turma do Fonfon aqui em Fernando de Noronha. É mesmo. Passando várias informações importantes para essa criançada. Estamos muito felizes por estar aqui nisso, turma. Eu estou emocionadíssima, Fonfon. É. E ficamos muito admirados, como as crianças aqui já sabem todas as informações. E serão ótimos futuros condutores, não é verdade? E além de saberem todas as informações, fazem tudo direitinho. Atravessam na faixa, respeitam a sinalização, esperam o carro parar e atravessar com segurança. E usam os equipamentos de segurança para aqueles que têm bicicleta. Fonfon, é lindo. E até porque nós somos o quê? Nós somos o trânsito. Nós somos o trânsito. Se cada um fizer a sua parte, ele fica bem melhor.